Agora, o turismo, falo que é muita badalação, pouca ação. O pessoal fala, me elogia, mas às vezes não faz uma ação tão efetiva assim. Perfeito. E o que tem mais me dado retorno são empresas, empresas grandes, multiracionais, que querem contratar pessoas com deficiência e querem adaptar seus lugares para receber esses trabalhadores, né? Então, é... É só chamar o Ricardo. Lucrativamente, vamos dizer, é esse onde eu estou tendo mais setor. O teu nicho, né? É, mas o turismo ainda seria... Eu gostaria, né? Não, quer dizer, não só eu gostaria. Todo mundo gostaria. Muita gente gostaria que o turismo fosse mais acessível. A acessibilidade do turismo, né? Isso foi um congresso lá em Bogotá. Em Bogotá. Olha que bacana, né?